Sei que os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas, e como águia me preparo pra voar. Sei que os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas, e como águia me preparo Pra voar, eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, vou com as as, como águia, pois confio no Senhor. Amém. Amém.